Fala meu povo, estamos de volta, eu com o Júnior, o Júnior comigo, nós estamos aqui no programa Namira, olha só, quero agradecer a sua audiência, você que nos assiste pelo Facebook, olha o Júnior quase tropeça aqui minha gente, quero agradecer a sua audiência, você que nos assiste pelo Facebook, você que nos assiste pelo canal, nome do Facebook, vai me diga aí minha diretora, dona Neide, um grande abraço, Maria, um beijo, Micaele, João, João não, João é abraço, Janderson, quem mais? Alcena, minha gente, meu povo é muita gente assistindo o programa Namira, que felicidade, hoje a gente recebeu um recado bem bacana da dona, eu esqueci, da dona Rose, lá do Francisca Mendes, zona norte acompanha em peso o programa Namira, então gente, grato pela sua audiência, grato por nos permitir entrar na sua casa, mas agora nós vamos para a notícia, porque é aqui, aqui é bala, meu amigo, olha só, um homem foi baleado na cabeça ontem à noite na zona centro-sul da capital, ele é suspeito de ter roubado uma motocicleta minutos antes de ser alvejado, um grupo de justiceiros, pá, chegou lá e é suspeito do crime. O homem que é socorrido pelos paramédicos do SAMU é Jefferson Gomes Almeida, de 34 anos, Ele foi baleado depois de roubar uma motocicleta na noite desta segunda-feira, segundo a polícia. O crime teria sido praticado por justiceiros em uma das avenidas mais movimentadas do centro de Manaus. Segundo testemunhas, o homem estava sendo perseguido por quatro homens que estavam em duas motocicletas. Quando chegou nesse trecho aqui da avenida, eles empurraram o homem próximo ao tronco desta árvore. Quando ele caiu, ele começou a ser agredido por esses quatro homens e um deles pegou uma arma e atirou na cabeça da vítima. As equipes táticas da 24ª SICOM fizeram a varredura no local para ver se encontrava ali a arma, né? Mas infelizmente não logramos isso na situação. Possivelmente pegaram a arma, recuperaram a morte e se evadiram do local para não deixar rastos. No local, os PMs também encontraram uma faca de cozinha, que supostamente também seria da vítima. Jefferson foi levado ao Hospital João Lúcio, na Zona Leste, onde passou por cirurgia. Ele deve continuar internado enquanto se recupera. O rapaz não tinha antecedentes criminais. Olha só, meu povo, a primeira coisa que a gente tem que ver. Por que está tendo tanto assalto assim no centro da cidade? Por que é que é um local que tem tanto assalto, tantos crimes que estão acontecendo naquela região? Tem que ser identificado, gente. E uma coisa eu digo para você, é um local escuro, é um local de grande movimentação, é um local onde tem dinheiro, onde tem muita concentração comercial. Então, gente, é necessário uma fiscalização melhor. É necessário ter viaturas passando pelo local antes que todo mundo chegue a ser assaltado. Não pode. Não pode. Entendeu? Se a gente for fazer uma pesquisa nessa área, quase todo mundo já foi roubado. Se a gente for chegar com comerciante, com empresário, que tem negócios lá no centro da cidade, quase todo mundo vai dizer a mesma coisa. Três, quatro vezes, uma vez, todo mundo já foi assaltado. Então, é necessário uma fiscalização melhor, é necessário viaturas no local para que esse tipo de crime não possa acontecer. Gente, olha só, quero agradecer a sua audiência. Vou chamar aqui o Valdir já, né? Mais um programa na mira, feito por nós e por vocês. Valdir, agradecer o povo. Exatamente. Antes de agradecê-los, temos alguém no Facebook? Lilian, Cândida, Lia, Leili. Só mulheres? Então, posso mandar beijo. Não tem nenhum homem no meio? Beijos, minha querida. Muito obrigado pela sua participação aí, pela sua audiência, tá bom? Agora, antes de eu me despedir, eu queria fazer um comentário de um especialista, Luiz. Vem cá. Um especialista comentou o seguinte, Valdir, na maioria das vezes que esses marginais são soltos pela justiça, é porque como eles são apresentados lá, como é feito o registro lá, o BO, são de formas assim que deixam muita brecha para os advogados desses marginais. Nesse caso aí, da forma que o tenente falou, não teve vítima, não teve a moto, não teve a arma. Quem vai prestar queixa lá na delegacia? Esse cara vai acabar sendo uma vítima, porque se não concluir todo o boletim, ele vai estar solto. Nem eu posso dizer aqui que ele realmente era um assaltante, porque não tem ninguém. Quem atirou nele, fugiu. Sabe lá se essa versão é verdadeira? Eu não quero aqui tá passando a mão na cabeça de bandido, vocês me conhecem muito bem, mas temos que concluir tudo. Também nós não podemos ser também levianos de estar acusando à toa. Quando eu chamo vagabundo é porque eu tenho certeza que é. Quando eu chamo de facção é porque tenho certeza que faz parte da facção. Então vamos esperar. Quando acontece um crime, tem que ir até a delegacia para reforçar lá e fazer com que ele pague pelo crime. Senão não adianta nada. Senão não adianta nada. A polícia nem do hospital não pode levar para a delegacia. Por quê? Não tem nada, não tem uma acusação contra ele. Com certeza, Valdir. Posso me despedir agora? Pode, meu amigo. Então vamos mandar só um abraço para o Ismael lá do Redenção. Da Redenção aí, Léia, aquela área ali. Ismael, tô te devendo já desde o início da semana, né? Léia, desde a semana passada. Então tá aqui, meu abrigo. Um abraço muito forte pra ti e um abraço especial para o bairro do São Raimundo. É isso mesmo. Fique tranquilo, não faça nada de errado e ande pela sombra, porque você pode ser o próximo a entrar na mira. Chama agora a Marcela Asmar. Ela é a musa da comunidade, rapaz. Olha só como ela tá de vinho, hein? Marcela. Olha, Luiz, não vou te prestar nenhum centavo, tá? Ele é nosso irmãozinho. Vai economizar teu dinheiro e fazer tua reserva financeira, tua reserva de emergência. Diga, meu querido Valdir. Valdir, eu quero te dizer uma coisa. Posso falar? Não, só depois que eu falar. Tá. Fale aí. Eu não levo jeito? Nenhum jeito. Isso é piada interna, meu povo. Não tem como saber. Pelo amor de Deus. Agora, Valdir, deixa eu dizer uma coisa. Eu falei aqui lá pra dentro, na tua direção, rapidamente. Tu tava aí dando o endereço aqui da TV pro pessoal vim te pegar aqui. Não, lá na frente. Lá na frente. Vai que eu tô saindo na hora, é ruim, dá certo em mim, pelo amor de Deus. Porque eu também não sou fome de chá, eu também não sou fome. Eu sou inconfundível, Márcio. Não tem ninguém feio igual a minha aqui. Vamos, mas aí a pessoa chega lá na fica, dá a massa, tá aí também. Pega o Valdir, pega a massa. Olha o Luiz passando ali na frente, corre atrás do Luiz. Aí acabou. Deu no livro. Tá amarrado. Beijo, meninos. Tchau, meu querido. Tchau.